Hoje o Projeto Help promove uma ação de prevenção para alertar as pessoas e evitar o suicídio. O evento começa às 3 da tarde e agora a gente vai falar ao vivo com o nosso querido Eric Mota, que está ao vivo de lá, né Eric? Conta pra gente um pouco mais desse evento bem bacana, bem legal, que traz à tona, né, essa discussão sobre a depressão, suicídio, enfim, um tema tão importante que tem que ser lembrado o tempo todo. Exatamente, Rudi, né? A gente acabou de ver aí na matéria da Bia que justamente problemas financeiros e tantos outros levam as pessoas para a depressão, a pensamentos suicidas e nós estamos agora em setembro amarelo e por isso está acontecendo o evento Mega Help da instituição Help, né, que cuida justamente do combate ao suicídio. Ao meu lado está o coordenador do projeto, o Leonardo Neves, que vai contar um pouco pra gente, Leonardo, a estrutura aqui é bem bacana, o pessoal já está ensaiando, a gente vai ter shows, o que teremos hoje? Isso, a programação aqui é para a valorização da vida mesmo, Eric. O que a gente quer é que hoje mostrar para as pessoas que ela pode superar qualquer problema, qualquer obstáculo e desistir, jogar toalha nunca é opção, né? Então, o que nós temos feito? Hoje a gente vai valorizar a vida através da cultura, né? Então vamos ter aqui apresentações de várias bandas, vamos ter apresentação de dança, vai ter o musical que nós vamos estar realizando também, aproveitando que nós vamos ter uma presença muito grande de jovens, a gente conseguiu uma parceria também para divulgar, para sortear, melhor dizendo, vários cursos profissionalizantes, vários brindes aqui na hora, e também, claro, vai ter um momento em que a gente vai compartilhar uma mensagem positiva e mostrar relatos de superação. Pessoas que fazem hoje parte do projeto e que conseguiram vencer a depressão, a automutilação, a ansiedade, a síndrome do pânico, a gente hoje tem vários voluntários dentro do projeto que superaram esses problemas e hoje a gente pode falar sobre isso e como superar. E quem quiser desabafar tem um cantinho só para isso? Exatamente. Então dentro do próprio evento a gente vai disponibilizar esse local, aqui onde as pessoas vão poder conversar com alguém, desabafar, também receber as orientações, né? As direções que a gente passa, os pilares que a gente fala, né? Da reação para a pessoa poder reagir diante dessas emoções que por muito tempo foi tratado, muitas das vezes, como frescura, como não uma doença, e a gente sabe que hoje a depressão, infelizmente, é uma realidade, é uma doença, a ansiedade também, e outras situações também que fazem com que as pessoas, infelizmente, sofram e a gente precisa, assim, mostrar para elas que é possível vencer, seja qual for a situação, e desistir jamais será a opção, né? Vai até que horas? Vai começar agora a partir das 15 horas as bandas, as apresentações das bandas, e vamos até por volta das 18h30, às 7h da noite, né, o evento. O evento, portanto, acontece aqui nas ruínas de São Francisco. O dia está bonito, pessoal, não vai chover hoje, esse céu azul de brigadeiro, vale a pena sair, previsão do tempo hoje é de 17 graus, aqui, portanto, shows, apresentações teatrais, e também, tão importante quanto, o acolhimento para aqueles que estão precisando de conversar, desabafar. A gente fica de olho, vai acompanhar essa ação, e qualquer novidade, eu volto a chamar, Rúdian. Valeu, Eric, meu querido, está aí um programa para a família inteira, começa às 15h, ou seja, dá tempo de assistir o BG inteirinho, e depois ir para lá. Então, vamos lá.